Dentre as principais funções da água no nosso corpo, podemos destacar a sua participação em reações químicas, no controle da temperatura do corpo e no transporte de nutrientes. A água no nosso corpo também exerce um papel primordial na eliminação de substâncias tóxicas, principalmente pela urina. A água também ajuda na regulação da temperatura do nosso corpo. Em dias quentes, o nosso corpo começa a produzir o suor, que é eliminado para fora do corpo. Ao evaporar, o suor provoca a diminuição da temperatura. A água faz parte da composição de nossas células, tecidos e órgãos. A quantidade de água no corpo varia de acordo com a idade. Veja no quadro. Em média, 70% do nosso corpo é composto por água. Agora observe a quantidade de água que há em algumas partes do corpo. Sangue, 81%. Pele, 64% é água. Músculos, 75%. Cérebro, 75%. Coração, 75%. Pulmões, 86%. Fígado, 86%. Rins, 86%. Articulações, 83%. E ossos, 22%. Quanto de água eu devo beber por dia? A quantidade de água que deve ser consumida no dia é individual. O cálculo feito é 35 ml de água multiplicado pelo peso corporal de cada um. Por exemplo, uma pessoa de 45 kg deve tomar 1,5 litro de água, 7 a 8 copos por dia. Existem casos em que esses valores variam. No caso dos idosos, esse valor varia de 20 a 30 ml por kg de peso, de acordo com o grau de funcionamento dos rins. Essa quantidade poderá ser ampliada se a pessoa transpirar bastante ou tiver episódios de diarreia ou vômito, o que aumenta a perda de líquidos. A importância da hidratação do corpo é vital. Lembre-se sempre de beber água, principalmente em dias com temperaturas altas e durante a realização de atividades físicas. Viva bem e viva com saúde! Tchau, tchau!